Meu nome é João Vitor, eu sou da turma de Engenharia Mecânica do segundo ano do BAP. E aqui eu vou resolver essa integral dupla, onde a função é y, consenso x⁵ dy, dx. Primeiramente, você separa em duas partes, a é b, onde a é a parte de y e b é a parte de x. Como você vai integrar em relação a y, você mantém o x como uma constante. Ou seja, você só integra o y e ele vai ficar y² sobre 2, consenso x⁵, variando de x a x². Você substitui o limite superior e o limite inferior no lugar de x. Como o limite inferior é igual a zero, você come o exemplo direto. E resolvendo isso, dá x⁵ sobre 2, consenso x⁵, que é igual a b. Você pega esse b e joga na integral em relação a x, que vai ficar integral, variando de x a 2. de x⁴ sobre 2, consenso x⁵, dx. Você joga esse meio para fora, mas ainda assim você não consegue resolver essa questão diretamente. Você tem que fazer uma substituição simples, onde u é igual a consenso x⁵, e a derivada disso é seno de x⁵, 5x⁴. Falta esse 5x⁴ que você vai jogar aqui, o 5, porque já tem o x⁴. E para resolver o outro lado, você põe um quinto. Você tira esse quinto da integral, que vai ficar 1 sobre 10, com a integral variando de 0 a 2, cosseno de x⁵, 5x⁴, dx. Você corta essa parte do dx e integra o cosseno. Vai ficar 1 sobre 10, seno de x⁵, variando de 0 a 2. Você substitui o limite aqui dentro da função e, novamente, o segundo lado é zero. Então, você pode colocar zero direto e a resposta dessa função é 0.053 unidade de volume.